a cerveja tá aberta já ela abre normal né eu não sei abrir no esquerdo não achei que era tipo long neck vamos lá cadê o cabridor de cerveja de minha cerveja como é que tira esse negócio aqui e e aí e aí e aí e aí e aí